RICARDINHO SA RICARDINHO SA Meu amigo de fé, meu irmão camarada Inicio Esse episódio de hoje Pedindo desculpas, né? Por essa minha voz Ela tá meio Arranhando demais Tô meio gripado, tô meio carregado O ser humano fica doente, Bruno Oliveira É normal O guerreiro fica doente Não me acostumei com isso aí, acredita Seria tão bom se a gente tivesse uma pílula Antidoença Seria fantástico Seria fantástico, como é que você tá, querido? Tá aí uma oportunidade de negócio, vamos criar Aí você, startupeira, startupeira Crie Uma pílula anti-doença Não é isso, Ricardinho? Senhoras e senhores, sejam muito Eu acho que nós já fomos melhor de introduções Muito bem-vindos, vamos começar a novo, velho Fazer bem feito Não, não, já tá valendo Ele fica tenso aí por causa do tempo Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas, eu sou Bruno Oliveira Estamos aqui no Foguete Sem Ré Toda terça-feira Às 17h30 Um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas toda terça-feira às 17h30 Eu e meu amigo Ricardinho Sá Estamos aqui para trazer um conteúdo Riquíssimo Pra você que está do outro lado, pra você que está Espalhado, espalhada por todo o Brasil A gente fala de histórias reais De histórias de empreendedores da vida real Sem blá-blá-blá Sem nhenh-nhenh Sem conversinha mole de empreendedorismo de palco Histórias reais E hoje o episódio número Aí, 35 35 O episódio número 35 Senhoras e senhores O convidado de hoje Me desculpem os outros convidados Os outros 34 convidados do Foguete Sem Ré Mas o convidado de hoje Estava no topo No topo Sem demagogia Sem demagogia nenhuma No topo Da listinha de pessoas Que eu queria convidar Para participar do Foguete Sem Ré É... Por quê? Eu acompanho esse cara À distância De longe Assim, só ouvindo As histórias Do que ele faz Né? E finalmente Conseguimos organizar Nossas agendas Finalmente Finalmente A gente conseguiu Um horariozinho Para gravar E trazer esse conteúdo O conteúdo de hoje Para vocês Que eu tenho certeza Que vai ser fantástico Extraordinário A gente conversou Um pouquinho aí Os minutos iniciais Antes da gente começar a gravar Meus amigos Minhas amigas Por favor Por favor Peguem seus caderninhos Peguem suas canetas E anotem O episódio 35 Do Foguete Sem Ré Que hoje é dia de aula Hoje é dia de selão Episodião Né, Ricardinho? Isso merece Senhoras e senhores Tiago Da Lumen Games Seja muito bem-vindo Velho Que satisfação Meu brother Seja muito bem-vindo Obrigado, bicho A gente já está Tentando fazer isso Acontecer há um bom tempo E já acompanho O trabalho de vocês Também há um bom tempo Então foi muito legal Receber esse convite Obrigado pelo convite E finalmente A gente conseguiu conversar Né? É, vamos Ó, Ricardinho E hoje O episódio de hoje Não fico me olhando Aí por trás da câmera E piscando o olho E já deu E uma hora e tanto E não sei o que lá E não sei o que aqui Hoje é dia de aula, viu brother? Tá bom Tem muito tempo que eu quero Conversar com esse bicho Tiagão, vamos lá Sendo simples, rápido, fácil e direto O que é a Lumen Games? Produtora de jogos do estado de Sergipe Nossa Pra ser rápido e simples é assim Que massa, né, velho? Eu vou rechear Vamos lá Uma desenvolvedora Produtora de jogos Sergipana Aracajuana Aí a pergunta O que é que a Lumen faz assim No dia a dia? Só pra galera ficar conectada Criada e crescida aqui em Aracaju, tá? A Lumen, ela desenvolve jogos Customizados Então a gente faz jogo Seja sobre encomenda Ou com a necessidade interna ou externa E hoje Desde 2014 A gente tá focado Exclusivamente no mercado mobile A gente só trabalha com jogos pra celular Hoje em dia Jogos pra celular, tablet ou? Celular e tablet Dispositivos, né? Dispositivos móveis Aí me diz uma coisa Você falou que Ou por uma demanda interna Ou por uma encomenda Como é que é isso? O projeto de um jogo É um projeto grande e caro Já se foi Há muitos anos atrás A ideia de que jogo Era um joguinho simples E um programador E um artista conseguia fazer Você ainda tem jogos nesse estilo Mas os jogos que a gente trabalha São jogos Que a produção é demorada e cara Então A gente trabalhou muito tempo Por Desenvolvendo jogos por encomenda Pra clientes E À medida que o tempo vai passando A gente começa a criar Corpo e equipe O suficiente Pra começar a desenvolver Nossos próprios jogos E fazer as novas As nossas tentativas no mercado E é o que a gente tem feito Nos últimos anos E quem seriam esses clientes Que contratavam vocês lá atrás? Geralmente Desenvolvedoras Outras desenvolvedoras de games Que não conseguem atender a demanda Pelo lado deles A gente já trabalhou muito Com jogo Jogo publicitário Após 2010 2012 A gente fez Alguns Trabalhou com jogos publicitários Mas Depois disso A gente só foca em jogos Mobile Sobre encomenda Pra entretenimento Que são jogos pra diversão mesmo Que o único propósito dele É divertir Não é um jogo educacional Existem também mercados De jogos educacionais Jogos sérios Tem todo esse mercado Mas a gente foca Em jogos de entretenimento E aí Hoje Tiago Assim Essa é a resposta Eu tô fazendo link pra galera Hoje Quem são Seus clientes Como é que tá esse mercado Quem te contrata Você falou aí Sobre o Brasil Sobre o exterior Enfim Queria que você falasse um pouquinho Sobre isso É Desde o começo A gente sempre Sentia dificuldade Em vender Pro Brasil Primeiro porque é Empresa de Sergipe Então No Nordeste E tal E tem um sotaque Tem tudo Então você vai pra São Paulo Já tem uma visão Olha Quem são esses Então a gente sempre teve Um pouco mais de dificuldade De vender pro Brasil E pelo fato De a gente não estar lá em São Paulo A gente tinha que fazer tudo remoto Da mesma forma Então pra gente Tanto fazia vender pra São Paulo Quanto pra vender fora do país Então logo cedo Eu acho que a partir de 2007 A gente começou a vender A prestar serviço Pra fora do país E desde 2012 A gente é exclusivo Só trabalha com cliente internacional Valeu, Ricardo Pergunta besta Claro que valeu Ó quem roube, véi Ó quem roube Agora O episódio vai começar agora Vamos lá Senhoras e senhores Entenderam? Porque eu quero que vocês Peguem um caderninho de vocês Vamos lá Tiagão Vamos rebobinar agora Posso fazer uma trilha sonora? Claro Então lá Se ligou, né? Rebobinou a fita, cara Como? Peraí, véi Turma, segura aí Aumenta o som aí Aumenta o volume aí A ASMR de rebobina a fita agora Você vai fazer um corte disso Você vai fazer um corte disso, bicho É nem fazer a animação Faltando no tempo E agora Me diz uma coisa Qual foi o ano que a Lume foi fundada? 2004 Ricardinho, segura aqui 2004 Ok Certo? Tô segurando O iPhone foi lançado quando? Ih, eu sei Acho que 2009 Ixi Eu acho que foi por aí nessa época 2005 Eu lembro que eu comprei meu primeiro iPhone Sabe quando? Em 2009 Tampou aí um pouco antes 2008 Acho que o iPhone foi lançado em 2007 2007 Deve ter sido por aí 2007 Ou seja A Lume Era a Lume Tech antes Lume Tech Era a Lume Technology Era um nome muito grande Com acento Domínio horrível Então, vamos resumir para a Lume Tech Vamos Lume Tech E depois vai Lume Tech Por que Tech? Aí virou Lume Games É E a Lume foi criada em 2004 Certo? Eu lembro que 2004 Eu tinha um ano de faculdade E eu criei uma agência de desenvolvimento de site Certo? Por que eu estou lembrando disso? Porque foi justamente quando a Velo que estava chegando Não foi? Banda Larga estava chegando aqui em Sergipe Não foi? É verdade É porque eu fiz o terceiro ano em 2002 Entrei na faculdade em 2003 Em 2002 eu lembro claramente O que existia era a Mirc Em 2004 também era a Mirc MSN ICQ MSN estava chegando Daquela internet de escada E etc Velho Por que eu estou puxando isso? Antes de você puxar Deixa eu interromper você rapidinho O iPhone foi criado precisamente em 29 de junho de 2007 2007 Né? Por que estou dizendo isso? Ou seja, obviamente que o iPhone 1 Revolucionou toda a indústria A sua indústria Né? Só que antes disso Esses 3 anos anteriores Né? O que é que a Lume fazia Já que não tinha os smartphones Que podiam proporcionar uma experiência muito mais rica nos jogos Né? Sendo bem Bem Clichezão Assim Bem raso Né? Era joguinho de cobrinha Era Né? Daquele Celulazão de Nokia Aqueles tijolão Né? E cara O que é que você tava? O que é que você tinha assim Em 2004 Em Aracaju Sergipe Quando não tinha nem internet Manda larga Né? Porque a minha empresa desenvolveu site Quebrou papai A galera nem sabia o que era site Pô Eu só consegui vender um site Por 800 reais Olha Um Um só Né? Agora não meu amigo Eu tô meando uns 50 É O que é que você tinha assim O que é que vocês tiveram? Qual foi o insight O highlight Pra você criar a Lumen Technology Né? Que se tornou a Lumen Games Em 2004 É Isso Vem de um sonho De trabalhar com games Desde criança Assim É De antes Minha Meu 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 interesse Era criar coisas Meu brinquedo preferido Era Lego Então Eu queria criar Eu tava criando histórias Criando universos ali Na minha cabeça Aquilo ali Tava criando Histórias que faziam sentido É E Como eu fui pra computação O universo do jogo Sempre foi algo que me atraiu Eu gostava de jogar Você jogava o que? Mega Drive Eu sou da época do Mega Drive Também Da época do Atari um pouco Mas assim Era Mega Drive E depois eu acabei Indo pra PC E ficando mais no PC Mas Aí eu comecei a ver A possibilidade de trabalhar Com criação E com criar Universos virtuais E criar tudo aquilo Que eu imaginava criar E encodando pesado É E eu sou da área de programação Sou formato de ciência da computação E eu nunca pensei em empreender Então na época Eu entrei num grupo de estudos De games Na Universidade de Tiradentes Eu ouvi falar que tinha um pessoal Que estudava jogos E tal Ah Me interessei O grupo acabou assim Tinha muita gente Mas ninguém se dedicava Então acabou só com três pessoas Focando nesses estudos E tal Que acabaram E aí foi na época Que a incubadora A ITEC A incubadora de base tecnológica Da UNIT Começou a ser criada E aí o coordenador O gestor da incubadora Na época Disse Olha Vocês que estão fazendo joguinhos aí E joguinhos era o clássico Ah joguinhos O pessoal dos joguinhos Quando eles se formarem Eles vão Fazer joguinhos Eu não tinha visão Eu não tinha visão Que eu tenho hoje Não tinha de jeito nenhum Assim Ah meu Deus Eu vou criar a Lume E vou estar onde eu estou Não tinha a menor ação Assim Mas a ideia era Trabalhar com o que a gente sonha E nessa época Não tinha nenhuma empresa De jogos aqui Empresa de jogos no Brasil Era muito limitada E disse Vamos tentar Na incubadora A gente levei as Prateleiras lá de casa A gente mesmo Montou umas mesas Levou o computador de casa Umas mesas de plástico Começamos a fazer jogo Antes da incubadora Eram três pessoas Um deles acabou saindo E ficou ele Meu sócio Então a gente fundou A Lume em 2004 Sem a mínima noção Do que a gente queria fazer Eu lembro das primeiras reuniões Que a gente estava discutindo Sobre Ah qual é o mercado Se a gente vai trabalhar Com jogo educacional Jogo para computador Ou jogo para celular Existia jogo para celular Naquela época O que a gente vai fazer E tal Eu disse Gente A gente não sabe nem Se a gente sabe fazer jogo Vamos botar a mão na massa Vamos fazer alguma coisa A gente parou E passou alguns meses Tentando desenvolver E vendo se a gente teria O potencial disso Isso já com a empresa Montado E aí a gente começou A estudar jogo Desenvolvimento de jogo Para celular Nessa época não tinha Nem Android Nem iOS E eram jogos em Java Onde aqueles celulares Aqueles tijolão E o jogo tinham que estar Em 64kb no máximo Então a gente tinha que fazer Um jogo inteiro Em 64kb Que hoje não é Nenhuma foto Então a gente tinha que Botar arte Áudio Então era escovar A bit mesmo A gente abria os arquivos De som Os arquivos de imagem Para tentar comprimir Um pouco mais Para fazer o jogo Encaixar nesse tamanho E era um universo Onde Não sei se a turma Está conseguindo visualizar Tipo o Tiago Falando O que é isso O que é isso É bem o lance Do joguinho Da cobrinha mesmo E eram jogos coloridos Já era colorido É um dos primeiros jogos Assim a gente fazia Para versões preta e branca Também Mas tinha uma versão Colorida do jogo Tinha um jogo de plataforma E alguns celulares Era bem difícil de trabalhar Então a gente fazia o jogo E ele Ficava com 70k E aí eu precisava Tirar 6kb do jogo De qualquer jeito E eu Não sei A gente entrava E ia comprimindo ele Até conseguir Compilar ele nesse tamanho Mas era Mas tinha um Storytelling Jogos Era aquele mais de Passar de fase De dificuldade bem simples O primeiro jogo Que a gente fez Foi um Tetris Um Tetris Vamos tentar fazer alguma coisa Vamos fazer um Tetris Que é fácil A gente fez um Tetris E aí a gente conseguiu E o processo de vender Esse jogo Era muito complexo Porque você não tinha as lojas Você não ia na Google Criava uma conta E colocava seu jogo lá E as pessoas baixavam Não, você tem que entrar Em contato com a Oi Com a Claro Dos países Então para você colocar Para eu colocar meu jogo No mundo todo Eu teria que entrar em contato Com todas as empresas De telefonia do mundo inteiro E aí nessa época Já você entrou Não chegando nisso Mas nessa época Tinham Hoje ainda existem As publicadoras E elas são úteis Para coisas Mas nessa época As publicadoras Eram quem fazia isso Então eles tinham Um catálogo De vários jogos E eles iam De país em país Tentando distribuir Esses jogos E aí a gente trabalhou Em uns três Ou quatro jogos A gente fez Uma primeira parceria Com uma empresa Chamada Mean Time De Recife Ela ficava lá no César E também era uma pioneira Dos jogos E ela atuava Ela desenvolvia também Mas ela atuava Como publicadora Eu acho que ela desenvolvia E ela publicou Alguns jogos nossos Então já em 2004 2005 A gente teve Os primeiros jogos publicados E foi em Taiwan África do Sul Países aleatórios Assim E conseguiu Uma graninha Só para a gente entender Que aquilo funcionava E poderia Fazer algum sentido Para ter noção Tiago Graninha que você fala É quantos assim? Foi uns três mil reais Três mil reais Assim Durante vários meses Mas isso era recorrente? Não Era Quem pagava Era operadora Para distribuidora Era publisher Operadora pagava Para distribuidora A distribuidora Passava um percentual Para a gente Tá Às vezes era por download Às vezes era Para um pacote fechado Então assim Então era uma grana Que a gente começou A olhar Poxa Dá para a gente Trabalhar com isso E aí eu acho Que o ponto Entre você Desenvolver por diversão E perceber Que você pode Não só se sustentar Com isso Mas sustentar O negócio A chave começou A virar Depois da empresa Existir E estar andando E aí O que você lembra Que foi um Outro turning point Assim Ponto de virada Assim Você falou Do Do iOS Do Apple E tal Mas a gente só foi Para o mobile de verdade Desse mobile que a gente Conhece hoje Em 2012 E tal Certo Antes disso A gente tentava de tudo A gente recebeu A gente conseguiu A aprovação Num projeto do CNPq 2005 De pesquisa Aplicada em empresas Então a gente conseguiu Trazer Pesquisadores das universidades Para dentro Da empresa Para desenvolver Para aplicar Teoria dentro dos jogos Então nessa época A gente fez um jogo Chamado Medievo Que era um joguinho De estratégia Parecido com Age of Empires Só que no navegador Em HTML5 E acho que a maior Nossa maior felicidade Foi quando esse jogo Foi bloqueado Banido da universidade De Treadentes Porque todo mundo Estava jogando nas aulas Então E era um jogo Assim Era um jogo complexo Era um jogo grande E foi desenvolvido Com um recurso Do CNPq Desse projeto de pesquisa E ajudou a gente A entender Como um jogo Live Como um jogo Pode ser operado Que o jogo Ficava 24 horas no ar E tem uma história Muito legal Do Alexandre E do Coverama Que ele jogava Era viciadíssimo Nesse jogo E tal Alexandre um abraço E ele E ele ficava assim E na época Que o Coverama Ia ter O coisa do Coverama Todo mundo Sabia que ele ia Latar no Coverama E ele era um dos caras Que tinha um império Maior no jogo Todo mundo meio que Combinava Na hora do Coverama Vamos atacar o cara E tal Porque ele não vai poder jogar E ele contratava Ele chamava uns amigos Pra ficar online Na hora E tal Assim Já teve gente Levando pizza Lá na Lume E assim Olha Vamos levar uma pizza Pra vocês E tá Querendo uns diamantes Em troca Pra poder ganhar no jogo Então assim Foi um jogo que Mas ganhava em troca Não Imagina Nessa época Não tinha controle De qualidade Não tinha nada A gente era Mas isso ajudou A gente a entender Como um jogo De um port Um pouco maior Funcionava E ia desenvolver Um pouco de tecnologia Mas não era nada Mobile ainda HTML5 JavaScript Eu ainda focava Muito em programação Nessa época Eu ainda programava Bastante E esse foi Um dos primeiros Turning points Assim Tá Vale Aí continua E depois E aí a gente Isso vocês Tavam dentro da UNIT Dentro da UNIT Condenador Rapaz Não Tem que dar espaço Pra outras empresas Então a gente ficou lá Durante muito tempo A gente Tanto que a gente Pegou a sala de reunião Que era a maior sala Que tinha lá E a gente trocou Eles botaram a sala de reunião Numa sala menor E ajudou muito a gente No começo Muito E eu tenho Uma eterna gratidão Pelo Todos os Diretores Da incubadora Assim Foram alguns diferentes Mas foram pessoas Que me fizeram entender Como gerir o negócio Assim Quando eu saí de lá Eu saí com a cabeça Que eu não tinha Quando eu entrei De entender que Fazer uma empresa Não é só O produto que eu tô fazendo Não é só fazer o jogo Eu ia ter que entender Muito mais coisas Do que eu imaginava Que eu tinha E E aí Isso foi em O Medievo Foi em 2005 2006 Acho que foi até 2008 Mais ou menos Lá pra 2007 A gente começou A Isso vocês lançaram O primeiro jogo Proprietário de vocês E prestando serviço Para outras empresas Ainda não Ainda não Só pra entender o fluxo Assim Tipo A Luma inteira Estava dedicada A esse jogo A esse Medievo E como rentabilizava Isso pra Luma Isso foi com O recurso governamental Ah certo Desculpa Fundo de pesquisa Então com esse fundo de pesquisa A gente conseguiu Desenvolver esse produto E conseguiu Segurar a onda de vocês Por dois, três anos aí É Acho que foi um ano e pouco Certo E E a gente começou a Pensar O que é que a gente vai fazer Que tipo de jogo A gente vai desenvolver E como é que a gente vai se sustentar Porque a gente já Já tava um pouco maior A gente devia estar com quatro pessoas Ainda era pequena Assim Estagiários Às vezes algum projeto De pesquisa do ITP A ITEC ficava do lado do ITP Que é o Instituto de Tecnologia e Pesquisa Da Universidade Tiradentes Então a gente tinha uma parceria forte com eles Às vezes era um projeto de pesquisa Que precisava de alguma ajuda Então a gente conseguia alocar Alguns profissionais nossos lá Então a gente fazia alguns Negócios por lá também E E a partir de 2007 A gente começou a pegar Os primeiros clientes internacionais E Na época O dólar Ainda não era do que era hoje Não era o dólar Não era o dólar Mas era o dólar E a gente começou Poxa A gente pode Prestar serviço pra fora A gente já fazia jogo em flash Passou um bom tempo Desenvolvendo jogo em flash Jogo inteiro em flash Era o futuro Quando a mobile apareceu A Apple Com o iOS Isso não vai dar certo não O futuro é jogo em flash Vamos focar em flash Vamos fazer jogo em flash Tem animação É bonito e tal Me lasquei Mas E aí E aí Mais ou menos Porque os artistas Eles conseguiam desenvolver Muita coisa lá Sem precisar de um programador Ah Então Animação O sync O lip sync O olho Todas as cinemáticas Estava tudo pronto lá dentro Então era uma ferramenta Que funcionava muito bem Mas tecnologicamente Ela acabou ficando pra trás Porque a galera usou flash Pra fazer site né Pra fazer site É Mas o jogo Ele funcionava mais pra um jogo Porque ele era muito interativo Então os jogos em flash Eles eram bem desenvolvidos e tal Tiago Aí me diz uma coisa Vamos lá É Porque você fala Uma naturalidade Né Que é Chega a ser assustadora Né Ricardinho Aí chegou em 2007 Ah Acho que dá pra gente vender pra fora Pô Beleza Você Entendeu Que achava Que dava pra vender pra fora O que você fez Pra começar Prospectar A cliente fora Então Nessa época Isso veio pelo meu sócio Né Que é o Daniel Vivas A gente trabalhou Junto por um bom tempo E Ele sempre foi o cara do negócio Eu era o cara do computação Eu era o cara que fazia jogo Meu negócio é Sentar no computador E entregar um jogo bom E ele era o cara que Ia atrás de negócios E foi algum contato Que ele conseguia Eu não lembro onde De uma empresa da Finlândia De jogos também Que tava precisando Desenvolver algumas coisas Ah certo Então a gente começou a prestar serviço pra eles E durante esse processo de desenvolvimento De jogos pra eles A gente começou a Perceber O que a gente precisava Pra vender pro mercado internacional Então foi o contrário A gente não se preparou Pra vender pro mercado internacional A oportunidade aparecia E a gente diz Olha A gente conseguiu esse projeto Mas eu não vou conseguir por mais tempo Se eu não melhorar meus processos Entregar jogo com qualidade Como que eu desenvolvo O nível de exigência deles Era muito maior A gente fazia jogo Como brasileiro fazia jogo E assim Tinha empresas muito boas De desenvolvimento de jogos no Brasil Mas a grande maioria Era um programador e um artista Ou só um programador Então era um jogo Que não era muito bonito Não era muito polido Não tinha um acabamento muito bom Não tinha um áudio muito bem feito E aí era aquele joguinho Então a gente começou a perceber Que a gente precisava melhorar A qualidade dos jogos E aí que as coisas começaram a melhorar A gente é da geração ali Do Mega Drive e tal Naquela época A indústria de games Já era do jeito que é hoje Não Não Ela assim Era muito console E depois o PC Já em 2005 Ela já era bem grande 2005 é fase de que ali Playstation 1 Playstation 2 Acho que é Playstation 2 2005 2005 2005 é Playstation 2 Playstation 2 Velho Meu primeiro Playstation Morava de uma pessoa Que época era isso? Morava de uma pessoa Em 94 Ah era Playstation 1 É Playstation 1 Playstation 1 2001 Resident Evil Playstation 1 Playstation 2 foi lançado em 99 E aí depois Playstation 1 Aquele Crash Backdoor É Bandicoot É Bandicoot É Playstation 1 Ah já era Já era parruda Pô já era Sony E tal E aí eu já tinha PC Nintendo 64 É Ah beleza Me conectei na linha Já era parruda Eu parei no Mega Drive Assim eu tinha um prêmio meu Que tinha o Sega CD E o 32X Que eram coisas que você colocava No Mega Drive Pra deixar ele melhor e tal Mas eu parei no Mega Drive Assim Encaixando console E depois eu fui pra PC Eu fiquei só no PC É Aí em 2007 Vocês começaram a vender pra fora Não sei o que e tal E escalando Mais ou menos A gente nunca escalou Assim Com o termo de escala A gente nunca escalou Sempre foi uma equipe pequena Acho que até 2015 2018 Era menos de 20 pessoas Certo É Então nessa época Era no máximo 8 E o tamanho do desafio De 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 Trazendo pessoas pro time Tiago Sempre foi um desafio É Eu ainda acho Ainda vejo isso como um desafio Mas ele é um desafio menor Do que outras indústrias E assim É uma impressão Primeiro porque tem a paixão Sim Assim Principalmente que a gente tá começando A gente tá na incubadora A gente não tinha dinheiro A gente não tinha nada pra fazer Então às vezes era uma bolsa de pesquisa De 150 reais Que a gente podia pagar E a pessoa Não, eu vou de graça Eu quero aprender Eu quero ter É meu sonho trabalhar com isso Se eu tivesse uma empresa Como a Lumen Na época que eu tava me formando Eu tava trabalhando de graça Felicíssimo da vida Pô, tô todo arrepiado Felicíssimo Eu tava Eu pago pra poder aprender Porque a gente não aprende isso na faculdade Até hoje Cursos de jogos Eles são deficitários E naquela época Não existia isso Cursos de jogo Não Joguinho Joguinho não dá dinheiro não Isso vai 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 nunca pra frente Então Não tinha E aí tem a paixão A pessoa que quer trabalhar com isso Ela olha Aquilo ali como uma oportunidade Pra que ela Aqui em Aracaju E aí vem a questão do regionalismo Tipo Onde é que a pessoa vai estudar isso aqui? Não é verdade E aí vai No Nordeste Recife você tem um movimento grande Já tinha Tinha Jinx Em Recife Então já tinha algumas empresas e tal Mas Fora Recife E aqui tinha a gente E tinha um ou outro em outros estados Assim A gente não era o único no Nordeste Mas é pouco Então é uma oportunidade de você Experimentar uma área Que você não teria outra chance de fazer Então Já era um pouco mais fácil De a gente conseguir Profissional na época Os profissionais que trabalharam com a gente Nessa época 2005 até 2008 Hoje estão Se não estão fora do país Estão nas melhores empresas Brasileiras de games Assim Então são pessoas que são Fenomenais assim Então eu tenho Assim O orgulho de elas terem começado A carreira delas lá na Luna Tá Aí Você começaram a vender pra fora E tal E aí Os próximos passos Como foi que isso vai acontecer? É aí nessa época A gente começou Aí saiu da incubadora E aí a gente Vamos ter que alugar um espaço E aí começa todo Não começa porque isso já vinha de antes Mas todo o processo meu De transformação De sair de um cientista da computação De um programador Pra um cara que tá gerindo o negócio Ele dá com aluguel Ele dá com infiltração Ele dá com internet Ele dá com contador Ele dá com financeiro É entender Eu preciso de um sei lá Um plano de saúde Primeira vez que eu fui atrás De um plano de saúde pra empresa Eu lembro desse processo Já foi um pouco mais tarde Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tinha gente de administração Na empresa Era eu que ia fazer E aí eu pedi ajuda De um programador meu E o cara Pô Meu trabalho é programar Porque o cara Eu preciso da ajuda Então a gente contava com todo mundo Pra poder ajudar Nesse ponto Mas era isso Todo mundo fazia tudo E eu fiz de tudo Assim De trocar lâmpada De pintar parede De instalar afiação elétrica Numa reforma Até Desenvolver um jogo Do início ao fim Até fazer arte Pixel arte Até fazer áudio Até apertar a mão E fechar o contrato Pra vender um jogo Então Todas as etapas Desse processo Da Processos da empresa Eu participei em algum momento E isso pra mim Foi enriquecedor Por mais que eu não faça Muito dessas etapas Hoje em dia Essa experiência é essencial Pra eu fazer O que eu tô fazendo hoje Porque eu entendo Do que eu tô fazendo Em todos os De ponta a ponta Então eu consigo Agir E instruir Pessoas Em qualquer uma dessas áreas Porque E aí Até hoje É difícil de achar profissional Com a qualificação E se no começo era fácil Porque Era um sonho Hoje ainda é um sonho Hoje ainda é fácil Mas só de pessoas Que tão querendo entrar Na indústria Os caras Que tão lá em cima Que era o que estavam fazendo Os Temple Run E o Crash Lá na época Esses caras Eu não ia conseguir Chamar eles na época E hoje eu também Não consigo contratar eles Então Eu ter essa visão Do início ao fim Ajuda pra que eu consiga Direcionar melhor A minha equipe Que nem sempre vai estar Com o nível de senioridade Que eu preciso Ou seja Tem muito o que De mentoria De escola Tem demais Demais Lá na Lumen O meu lema é Se alguém já fez A gente faz Ah Tiago Eu não sei Tá Eu também não sei não Mas a gente vai descobrir O cara da Supercell fez A gente faz O cara da Nintendo fez A gente não tem nada Que ele tem acesso Que a gente não tem acesso Agora é fácil Não Os desafios Não são só técnicos Não é só fazer um jogo Com a cara bonita Com som bom E que não dê bug Isso é o mais fácil Mas criar a experiência Do jogo Que você sentiu Quando você jogou Aquele jogo É Aí isso aí É um outro universo Então Nessa época A gente tava resolvendo Os primeiros desafios O técnico Como é que eu faço Um jogo que não trava Como é que eu faço Um jogo bonito Que cabe Num celular pequeno Ou que eu consiga baixar Pela web Num jogo em flash Como é que eu boto O áudio Como é que eu Como é que eu programo Como é que eu faço 3D A parte técnica mesmo Na medida que esses desafios Vão deixando Saindo de lá São resolvidos Vêm os desafios Do empreendedorismo em si É imposto É lidar com Um profissional Eu como Acho que uma empresa Como a Luma Ela não sabe nem Contributar Não é velho É serviço Não sabe Os contadores aqui Não sabiam E aí como é que faz Exportação Ah mas eu não sei Mas Aí você vai lá Olhar na legislação Exportação É exportação E aí como é que Mas cadê os fiscais aduaneiros Cara não tem porto Não tem nada Não tem mercadoria Mas não tem nem um CD rum Eu escutei isso Não não tem É internet Ah mas eu não sei A gente passou muito tempo Sem tributar Sem conseguir emitir nota Porque a gente não sabia o que fazer Até o momento Que eu ia atrás De outro contador lá fora Ele disse Olha cara Você vai emitir a nota Mesmo Desse jeito Faz isso Vai na Ciscoceira No Banco Central Faz não sei o que E eu comecei a orientar Os nossos contadores Pra isso E eu tinha que aprender E estudar sobre um assunto Que eu não conhecia Pra garantir que essa Que isso ia ser bem feito Lá na empresa E isso eu acho que é um dos Meus traços Que me ajudaram muito Nesse Nesse caminhada toda Que é a curiosidade De querer saber sobre tudo Porque se tem Se tivesse um cara Se eu fosse um cara Que ah não Nunca vou querer mexer Com financeiro Odeio isso Ah não Deixa eu contratar alguém Pra fazer isso Não quero nem olhar Eu não ia estar onde eu estou Porque Por mais que eu conseguisse Ter dinheiro Pra contratar alguém Que fizesse bem Esse trabalho O fato de eu não conhecer isso Eu não sei Eu não ia conseguir Direcionar A empresa do jeito Que eu quero Pra direção Que a gente está indo Então Essa curiosidade Eu acho que foi Essencial nesse processo Todo Aí vocês começaram A desenvolver em Flash Ali em 2007 2008 Foram para o Mobile O iPhone At iOS E tal E aí Como foi Esses próximos Nesse momento A Lume ainda Dependia de Verba De projeto científico Não Aí a gente já estava Prestando serviço Prestação de serviço Recebendo em dólar Tal Recebendo em dólar A gente prestou serviço Pra empresa no Brasil A gente fez alguns jogos De publicidade A gente começou Eu lembro do primeiro jogo 3D que a gente fez Foi um jogo de corrida De carrinho De controle remoto De uma empresa De brinquedo Chamada Candide Candide Uma fábrica E foi de uma agência De publicidade Lá de São Paulo Eu não lembro Como é que eu consegui Essa reunião lá com eles E eles falaram Ah a gente precisa De um jogo 3D Pra vender Esses carrinhos De controle remoto O jogo vai ficar No site da Cartoon Network Vocês fazem jogo 3D Eu faço Eu nunca tinha Nem mexido Com fazer jogo 3D E aí eu voltei Pra Caju E a galera A gente tá lascado Vamos ter que aprender A fazer jogo 3D Ah não sei Não vai dar Vai dar sim De novo Se alguém fez A gente faz A gente foi Estudou E aí que a gente começou A usar a Unity Que é a engine Que a gente usa até hoje Que é o motográfico Que a gente usa Pra fazer os jogos E aí a gente começou A fazer jogo 3D A gente estudou A física da mola Do carro Como é que é a física Dos carros Toda hora O carro capotava E como é que a gente faz Peso Peso Tudo Fiz a física E assim Nessa época As implementações Eram mais rústicas Então a gente tinha Que implementar na mão Mesmo algumas coisas E aí a gente entregou Os primeiros jogos De corrida Pra Candide E aí Esses jogos Quanto tempo Pra fazer Thiago Esse jogo Por exemplo Ah esse foi Uns 6 meses Nossa Foi um jogo Rátilamente rápido Primeiro demorou Um pouco mais Mas os outros Acho que foram 4 meses Assim Era um jogo Simples Era um jogo De corrida De controle remoto Na escola Assim sabe Tipo Certo Depois teve um joguinho De helicóptero Também De controle remoto E aí dificultava Um pouco mais Porque a física Era assim Se fazer um jogo Onde você tem 3 eixos De movimentação Porque o carro Só são 2 Mesmo que seja um jogo 3D É muito difícil Você precisar Dos 3 eixos Então o helicóptero Acaba sendo uma coisa Mais complicada De se controlar E aí E aí a gente fez 2 jogos 5 jogos Foram 3 jogos De corrida E 2 jogos De helicóptero Para essa Para essa marca Eles colocaram No site da Cartoon E tal A gente apresentou Esses jogos Num SB Games Que é o Simpósio Brasileiro Simpósio Brasileiro de Games Que era uma coisa Mais acadêmica E tal Em Brasília Então a gente botou O Totem lá Dos jogos E tal E teve uma história Muito legal De um pai Que veio falar com a gente E dizia Olha que legal Meu filho Jogou esse jogo Adorou E ele pediu Para comprar o helicóptero E eu levei Essa história para o cliente Porque ele ficou Assim para mostrar Para ele que funcionou Ele quis comprar o helicóptero Porque jogou o jogo Acho que estava achando Muito divertido E tal E comprou o helicóptero Chegou em casa Apertou um botão E o helicóptero Se destruiu no teto Da casa Um helicóptero De verdade Aquele brinquedo Mas é um dificílimo De controlar aquele negócio Eles mandaram alguns Para a gente E a gente viu Como era difícil de controlar Só que no jogo era fácil E aí o guri estava lá jogando Tipo Acho que meio triste Então esses jogos Ela macizou o guri E aí esses jogos Acabaram abrindo Alguns Algumas portas Para a gente E aí a gente fechou Um desenvolvimento de jogo Sobre encomenda De um outro jogo de corrida Que é agora Um jogo de batida Com explosão E tal 3D também De uma publisher Spiel Games Existe até hoje A holandesa Então a gente fechou Um contrato com eles Desenvolveu um jogo Para uma das marcas deles De jogos Quando fecha um contrato Desse A luma inteira Para para desenvolver Aquele jogo Já tem É uma equipe específica É uma equipe específica Às vezes é a empresa toda Dependendo do porte do projeto Esse projeto Ele deve ter ocupado Umas 8 pessoas Assim Entre artista Programador E tal Enquanto esse projeto Está desenvolvido A gente está buscando Outras iniciativas Seja trabalho Flash Ou web A gente está buscando Outras coisas Às vezes fazendo Tecnologia interna Porque durante Construindo um jogo De corrida Eu crio Ferramentas Para criar Outros jogos De corrida Então eu faço um jogo E pronto Acabou Fechou E é por isso Que você vê Empresas como Não sei lá Uma empresa que fez GTA Fazendo Red Dead Redemption Porque as ferramentas Que ele usou Para fazer um jogo São as mesmas Para criar o segundo Então Aterrissar galera O que é GTA? GTA O Grand Theft Auto Que é um Acho que é um Se não for o maior É um dos maiores Que teve o maior faturamento Da indústria de games Não sei exatamente Quanto gente Mas assim Pesquisa aí Quanto foi que o GTA Faturou Não vai para o São 5 né Qual dos Os 5 né É assim Eu acho que o André É o 5 É um deles Acho que foi um dos maiores O 5 é o mais recente Eu acho que então Acho que o André É o 5 Se eu não me engano Foram mais de 200 milhões De cópias Pesquise aí Para você ver Se não é Eu vou procurar O faturamento Só para a galera Ter noção do tamanho Da indústria É E foi um jogo Que divisou de água Na verdade também É punk O produto O produto de entretenimento Mais lucrativo De todos os tempos É o GTA 5 O faturamento De 6 bilhões De dólares É Ou seja São 5 ultimatos É agora Tem uma coisa interessante Nessa frase que você falou É o produto de entretenimento Não é o jogo Então assim De tudo de entretenimento No mundo Um jogo É que está em primeiro lugar Isso é uma Uma frase Que a gente repete Há muitos anos já Que a indústria de game Já passou Do cinema E da música Juntas 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 Há muito tempo Então E Desculpa a tosse Não E aí O trabalho De Desses jogos De corrida Acabou desbloqueando Porque tipo É como se já tivesse Um esqueleto Pro Isso Isso Para fazer a pista De corrida Eu preciso criar coisas Bem específicas Que eu vou usar Naquilo ali E aquilo ali Eu reutilizo em outros jogos Então a gente Fechou esse outro jogo De corrida E sempre No sentido de Quando o cliente Fecha um jogo Com a gente A gente entrega Muito mais Do que ele pediu Muito Não só porque a gente Gosta daquilo ali E a gente quer Entregar um jogo bom Mas é porque Eu vou usar isso Depois como Porque eu vou usar isso Depois como Uma peça de portfólio Perfeito E eu uso isso Para conseguir Alcançar Subir os degraus Que eu preciso subir Eu acho que teve Muita escola lá A Finlândia Que você falou ali Em 2007 Que os caras Super exigentes A gente entregava Uma coisa que a gente Achava que estava bom E eles disseram Não, não está Eu preciso ser melhor É isso Isso e aquilo E detalhes Artísticos Assim Muito A gente fechou O contrato Com uma empresa Uma publisher japonesa Para fazer Uns aliens em flash Uns personagens Era só arte E o Documento de guia Isso foi lá Em 2010 2010 Não lembro Que ano foi E o guia O documento de guia Ele dizia como é que a linha Tinha que finalizar A linha do traço Tem que finalizar com a ponta Desse jeito Com esse ângulo Assim A grossura interna é essa A grossura externa é essa As coisas tem que ser desse jeito Então um guia de desenvolvimento Artístico Extremamente detalhado Para fazer um alienzinho Mas não é só visual Tecnicamente tem que estar encaixado O olho tem que estar separado Dessa forma Agrupado dessa forma Porque dentro do jogo Ele vai se mexer E o nome do código Tem que achar esse olho Para se mexer Então tem os desafios artísticos Mas também o técnico Para quando você entregar Aquela arte Ela vai encaixar dentro do jogo Da melhor forma Então a gente começou a entender Que as coisas eram mais complexas Do que simplesmente fazer um jogo Que a gente rodava e jogava E estava muito bom Isso foi essencial Para os projetos Que a gente começou a desenvolver É para isso, velho É um pouco mais complexo Do que a gente imagina Se a gente pensa que é complexo Consegue ser complexo ainda Mas é engraçado Que a gente fala Isso aqui é na elite Isso em 2012 2014 Uns anos atrás ainda E é engraçado Que a gente fala de complexo Mas isso não é nada complexo Em relação ao que a gente faz hoje Vamos adiantar Hoje é que é interessante Eu estou curioso Porque eu estou aqui E aí a gente Em 2012 A gente ganhou um edital Do Inova Apps Que era do Ministério das Comunicações Eram acho que Oito empresas escolhidas A gente tinha Acho que 80 mil reais Para fazer um jogo E a gente fez um jogo De investigação no Brasil Tipo Carminho San Diego Certo Que você tinha que ir Nas capitais do Brasil Investigando Para achar o Abaporu O nome do jogo Era Operação Abaporu Esse jogo ainda está Nas lojas hoje Assim a gente não atualiza Ele há muito tempo Mas ele está rodando Em alguns devices ainda E volta e meia Tem um detonado No Youtube De um fã Fazendo um videozinho Então se você procurar O Operação no Abaporu Tem lá a galera falando do jogo E foi um dos primeiros jogos Que a gente fez em mobile Então a gente começou A tecnologia que a gente tinha usado Para fazer o jogo 3D de corrida Que era a Unity A gente disse Dá para fazer em mobile É só clicar um botão lá Ele vai compilar para celular Então vamos tentar Então aí a gente começou A trabalhar em mobile Nesse jogo E aí começou a abrir Outras portas diferentes Para a gente Com esse jogo A gente desenvolveu A gente fechou um contrato De um jogo Para um cliente de Detroit E a história desse jogo Era um jogo Chamava Staker Stash E era um jogo E um Mas nessa época Você tinha que pegar um avião Ir lá Fechar Voltar ou não? Não Esse contrato a gente fechou Completamente remoto Inclusive o da Finlandia Também foi tudo remoto Mesmo nessa época Tudo Skype Tudo remoto Nessa época O Brasil era muito barato Então Era Era fácil Para o gringo Ah não É barato Se der merda Eu não gastei muito Então nessa época Isso fazia mais sentido Hoje em dia As coisas Podem ser um pouco mais difíceis Apesar da comunicação Estar melhor E aí E a gente recebeu Esse projeto De um jogo De um cara Que ele fazia Jogo de tabuleiro Ele não entendia De jogo mobile Como é que funcionava Ele fazia jogo de tabuleiro E ele tinha vendido Algum jogo para Hasbro Não lembro qual foi Tipo um Uno da vida Mas era um outro jogo de carta E ele estava querendo Vender o segundo jogo Para Hasbro Que era esse Staker Stash Ele tinha um jogo de tabuleiro E tal Era como se fosse um quiz Que você apostava Nas suas respostas E roubava o dinheiro da galera Tinha uma mecânica lá Só que a Hasbro Não tinha interesse no jogo Ele disse Olha ninguém conhece esse jogo Eu não confio Não acho que vai dar certo E ele não conseguia vender Esse jogo para Hasbro E aí a ideia dele era Vou desenvolver esse jogo Para mobile Vou fazer esse jogo dar certo Fazer sucesso Quando ele tiver muita gente jogando Eu vou lá na Hasbro E consigo vender Meu jogo de tabuleiro para eles Então o interesse dele Não era ganhar dinheiro Com o jogo do mobile E sim fazer o jogo Ser popular Para que a marca dele Pudesse vender para a Hasbro A gente desenvolveu o jogo Entregou O jogo acabou não sendo lançado Deu vários problemas E aí eu comecei a enfrentar Meus primeiros desafios contratuais Que era problema de contrato Cláusula do contrato Que não está muito clara E onde é que eu vou Entrar na justiça com isso Vou entrar nos Estados Unidos Quanto dinheiro eu vou gastar para isso Então como é que eu lido Com essas coisas Nesse contrato Aí eu fui lá nos Estados Unidos Para resolver esse problema Presencialmente Eu falei Não, eu vou visitar vocês Aí fui lá E consegui resolver Mas o projeto acabou não seguindo E aí esse jogo Era um port maior Do que o primeiro jogo Então assim Sempre foi uma escada Sempre é um jogo Eu sempre entregava muito Para o cliente Porque eu vou usar esse jogo Como uma Dizer Olha o que eu posso fazer Para o próximo cliente E foi assim até hoje E aí esse jogo De Do Staker's Test Do cara do tabuleiro Foi o que me E aí eu conheci Um game designer De Vancouver Em algum evento E aí eu já estava começando A ir para eventos Isso aí foi em 2007 Não, 2015 eu acho 2015 2014, 2015 E aí eu comecei a participar Dos primeiros eventos internacionais E aí as coisas começaram a melhorar Porque eu comecei a perceber Como é que estava a demanda O que é que eles estavam precisando E aí a gente já estava Em um nível um pouco maior E aí eu consegui fechar Um projeto Que foi um divisor de águas Para a gente Que foi um jogo Chamado Rampire E aí o Rampire Tem uma história Histórias maravilhosas Do Rampire Reparei Ele veio de dois sócios Canadenses Um deles Ele é do ramo Imobiliário Então ele compra E ele é focado em mansão Então ele compra e vem em mansão E tem alguns clientes ricos E de algum jeito Ele conseguiu levantar Dois milhões de dólares Para desenvolver um jogo E ele não tem a menor ideia Do que é desenvolver um jogo Nem aplicativo Não entendia nada E aí ele contratou Uma equipe de game designer De Vancouver Que eu conhecia eles E eu tinha já Tinha conversado Sobre esse último projeto Qualquer jogo Tipo ele levantou essa grana Para qualquer jogo É Eles já queriam fazer Alguma coisa focada em maconha Rampire Rampire Vem do Ramp Da maconha Certo Só que entender agora Rampire Rampire E esse jogo E esse projeto E aí ele contratou Uma empresa de São Francisco Ou de Vancouver E essa empresa desenvolveu Toda uma documentação De como é que o jogo Deveria ser E eles foram atrás De equipes para desenvolver E eu já conheci Esse game designer A gente já Já tinha visto os jogos Que a gente tinha feito E a gente já estava Tentando trabalhar junto Há um tempo E ele, cara Tem um projeto Que vai ser ótimo para vocês Aí a gente fez uma proposta Maravilhosa A proposta A gente já mandou personagem Mandou a marca feita Mandou tudo E os caras amaram E o Brasil ainda era barato Então assim Os caras Pô, está mais barato Que os outros Está melhor Vamos fazer Vamos fazer Então E aí foi isso Aí a gente fechou o rempare Só que o rempare Era um jogo grande Era um jogo Projeto de um ano E um ano e meio Mais ou menos Como é que metrificar O tempo do projeto Tiago? Para dizer que é de um ano Seis meses Oito meses Pelo escopo Eles passaram Um ou dois meses Tentando desenvolver Qual era o escopo do projeto Mudou tudo Depois que a gente entrou Mas eles tinham Uma ideia De como é que o jogo Devia ser No final das contas Um projeto de esporte Ele é muito mutável Então assim A gente Coloca os milestones Diz o que vai entregar Em cada um deles Mas É muito provável Que as coisas mudem No meio do caminho Porque durante o desenvolvimento Você pode dizer Olha, tem essa opção aqui Que ela é muito melhor Só que ela vai custar O mais caro Ou vai demorar mais tempo Ou vai ser mais rápida Sei lá Tipo acabamento Ilustração Modelagem Esse tipo de coisa Também Mas mecanicamente Porque isso É o acabamento do jogo Certo É o final É a tinta É o tipo de luminária Que você bota É o tipo de sofá Que você vai botar Mas a estrutura mesmo Que são as paredes E como é que ela vai ser Como é que o jogo Vai funcionar É muito difícil De você mudar De uma hora pra outra Então à medida que você Tá criando essa estrutura Você pode perceber que Poxa Esse jogo O Remper é um jogo De fazendinha A referência que eles Mandavam pra gente Olha, a gente quer um jogo Parecido com esse Que era um jogo Chamado Pot Farm De uma empresa Chamada Eastside Games De Vancouver E hoje a gente trabalha Com a Eastside Games Inclusive E aí o maior jogo De maconha do mundo Era Pot Farm Esse cara Olha, a gente quer um jogo Parecido com esse Aí eu olhei assim Eu disse, cara Não, vamos botar uma cidade Porque era um jogo Dentro de uma Dentro de um grow house Assim, era dentro de uma sala Assim, sabe Que você ia plantando As plantas E colhendo Vamos botar uma cidade Uma visão de cima Com uma praia Botar, sei lá Uma coisa meio Los Angeles Vamos botar uma cidade No jogo E eu buscando problema Para mim Porque isso ia dar mais trabalho Para fazer E não ia ganhar mais Por isso Mas eu entendi Que isso Ia me ajudar Lá na frente Então vamos fazer Bora, bora Aí o designer Aprovou e tal Aí a gente começou A desenvolver um jogo De cidade Então não era só Um joguinho de fazendinha Era um joguinho de cidade E aí a gente gastou Um ano e pouco Desenvolvendo esse jogo E aí lançou A gente participou A gente criou A IP deles IP é propriedade intelectual A gente criou toda a IP A marca, a personagem A ambientação do jogo inteira Isso alinhada com o público-alvo E aí a gente já está começando A pensar em Qual o público-alvo Quem vai consumir esse jogo O consumidor médio do Empire Era o cara que escutava Eminem Snoop Dogg E mais E assistia Esqueci qual é a série Então a gente tinha Um pouco dessa persona A gente começou A estudar a persona Nessa época Quem é o consumidor Do nosso jogo E a gente criou Para todos os personagens A história do jogo Tudo baseada Para esse tipo de público A gente passou um ano Então a gente criou A IP Criou a propriedade intelectual Criou o jogo Desenvolveu o jogo Lançou o jogo E operou o jogo Pelo primeiro ano E pela primeira vez A gente entra no conceito De operar um jogo Porque antes A gente só desenvolvia Certo É fazer um jogo Tem começo, meio, fim Zerou o jogo Terminou o jogo Lá, parabéns Game over, acabou Agora A gente tem um jogo Que ele precisa ser operado E aí Ele não tem fim É E foi aquilo que eu falei Da diferença de complexidade Tudo isso Que a gente tinha feito Até esse momento É a ponta do iceberg Para o que vem depois A ponta do iceberg Em relação A complexidade De um jogo mobile Que precisa ser operado Porque não é A gente não só fez O jogo de fazendinha Que você vai lá Planta, colhe Tem uma vovozinha Que faz uns brownies De maconha Maravilhosa Então toda essa história E tal E para que o jogador Se sinta interessado Mas eu também preciso Em algum momento Dizer Olha Essa missão Está muito difícil No jogo Eu preciso deixá-la mais fácil Certo E eu tenho que poder Fazer isso rápido Eu não posso chegar lá E mudar Isso é Com base em tudo Em uma avaliação De experiência do usuário Do jogador E etc Isso Ou seja Vocês tem esse controle Na profundidade Nesse momento O que a gente só queria Era poder ajustar Deixar o jogo mais fácil Mais difícil Certo Então a gente precisou Criar ferramentas Para que a gente pudesse mudar No banco de dados Do servidor E o jogo Na hora que inicializar Se fosse carregar Esse dado lá Para que ele Para que a gente pudesse controlar Nessa Ele já foi lançado Na busca De Com o objetivo De rentabilizar Em cima Das moedinhas E diamantes Que são vendidos Dentro do jogo Isso O jogo anterior Que a gente tinha feito Que é o do jogo do tabuleiro Também já era Rentabilizável Assim Certo Que é o que a gente chama De free to play Que é o que domina O mercado até hoje E aí só para abrir Um parênteses Em relação ao tamanho Do mercado O mercado mobile Ele é responsável Por 51% Do faturamento Da indústria de games inteira Então assim A gente vê jogo de PC Jogo de Xbox De Playstation e tal Mas se você somar tudo isso Dá metade do mercado É outra metade de mobile Ou seja A metade do mercado É composto por aquele joguinho Que está vendendo Uma moedinha de 9,90 4,90 14,90 Certo É comprar uma energia Comprar uma vida Certo E O free to play Dentro do mobile Ele é responsável Por 95,98% Do faturamento Você ainda tem subscription Tem outros modelos De negócio Dentro do mobile Tem um saizinho Né Tem um É Certo E aí O Não só a gente Precisa Saizinho É foda Saizinho Um jogo Até o momento Que ele enjoou Do jogo E decidiu Sair E para você Ler a mente Do jogador Para entender Por que ele decidiu Sair de um jogo É extremamente difícil Por mais que você Faça um questionário Nem todo mundo vai responder E você vai ter dados enviesados Então assim Perfeito Você entender Como extrair a realidade Dos números É uma coisa extremamente complexa Então a gente começou A entender Como fazer analytics Onde salvar Toda a parte técnica Disso Que ferramentas usar Tanto para operar o jogo Quanto para analisar os dados Isso Contando Em um jogo Mais simples Onde você não tem eventos Por exemplo Que aí é um outro nível É E aí a gente começou A entender Que o jogo Não é um Produto de prateleira Que eu desenvolvo Entrego lá E acabou Ele é um serviço E Constante É um serviço Eu estou prestando um serviço Para o jogador Então da mesma forma Que Netflix Você assina Para você ter conteúdo O cara que está jogando No meu jogo Ele quer ter conteúdo E ele vai consumir Aquele conteúdo Ou seja Missões novas Eventos novos Conteúdo novo Alguma coisa de Natal De Halloween Então eu preciso Deixar ele entretido Para que ele não olhe Para o lado Para o jogo Do concorrente E diz Ah esse jogo É muito mais legal Ou seja Imagine o controle De taxa de retenção De churn É Quebra de recorrência E aí a gente Tem que entender Como segmentar Esses jogadores E aí a gente Começa E aí uma coisa Que a gente está tentando Fazer aqui ainda hoje Que é Entregar experiências Diferentes Dependendo do segmento Que ele se encontra Então o jogador paga O jogador não paga Ele joga Cinco vezes por dia Outro jogador Só joga uma vez por dia Como é que eu consigo Fazer com que todo mundo Fique feliz E satisfeito E seja o melhor jogo Do mundo Para todo mundo Você sempre vai excluir Alguns Porque o seu balanceamento O seu jogo Ele foi feito Para um tipo de jogador Então como adaptar isso Seja com a ferramenta De IA Para se adaptar Automaticamente Ou seja Para que você Manualmente Vá criando esses segmentos E vá ajustando Essas dificuldades Tiago Um jogo desse tipo O Rampire 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 Ele faturou quanto Já assim Ele foi lançado quanto O Rampire Ele foi lançado em 2017 A gente operou De 2017 até 2018 Rampire No primeiro ano Ele faturou 16 milhões de dólares O cara fez um veste Em dois O cara vestiu dois Foi O cara vestiu 2 milhões de dólares Mais Por mês Ele assim Em média Ele faturava 1 milhão e pouco Por mês Mas ele gastava 500 mil dólares Em marketing Então não é um negócio É um negócio Da Uhu Da Lua É E nessa Nessa época A gente era feliz E não sabia No caso ele O jogo era dele É do cliente Não é nosso Então a gente não tinha Sim O faturamento não era nosso Infelizmente Mas a gente Operou um jogo Que não só faturava isso Mas ele tinha 200 mil jogadores diários Então Todo dia 200 mil pessoas Estavam jogando jogo Teve Um momento só Em que o jogo caiu Ficou fora do ar E era engraçado Que a gente estava Com o pessoal de Vancouver Aqui A gente estava Comendo hambúrguer De noite Tomando uma cerveja Com o pessoal E aí daqui a pouco O celular toca Diz O jogo caiu Volta todo mundo Para o escritório Duas da manhã Para resolver as coisas A única vez Que a gente precisou Resolver as coisas Mas a gente calcula isso Quantas horas o jogo Ficou fora do ar E qual o prejuízo Que aconteceu Então Hoje está no ar E amanhã São vocês que operam E aí Pela sua estimativa Ele Ele Mais ou menos 30 milhões Não Ele não cresceu não Ele deve estar faturando Um pouco menos hoje em dia Ele deve estar faturando No máximo 10 milhões E as atualizações São vocês que fazem Ou o time Não Eles decidiram montar E aí como eles viram Que Era um jogo Que estava dando certo Eles estavam em faturamento Eles decidiram montar A equipe deles lá Em Vancouver Deu todo esse suporte Para eles montarem A equipe deles lá E eles tem uma equipe De desenvolvimento lá Em Vancouver Hoje Que deve ter umas 30 pessoas Focadas nesse jogo Eles tentaram Alguns outros jogos Focados em maconha também Mas os outros jogos Fizeram o jogo do Bob Marley Mas os jogos deles Não deram muito certo Aí depois Cada um foi para o seu canto E depois de 2018 A gente não teve mais contato Com eles E aí você Ali em 2018 Você começou a entender Que poxa Por que não Vocês desenvolverem Seus próprios jogos Isso Para vocês rentabilizarem Com seus próprios produtos E essas 10 milhas E 12 milhas Ir para o bolso da lua Só que E é isso que vocês fazem hoje? A gente tenta A gente tenta Porque É extremamente difícil Assim Hoje em dia É muito mais difícil Do que era em 2018 Fazer um jogo Escalar Do jeito que a gente Está tentando fazer Os nossos escalarem hoje Então a gente Partiu de um processo De prestação de serviço O Remperio Era uma prestação de serviço Eles pagaram X A gente desenvolveu o jogo E entregou para eles Certo E aí a gente começou A trabalhar com Co-development Que é co-produção E assim Chegando Hoje em 2023 A gente tem 3 jogos Live Nas lojas hoje Que a gente opera Dois deles São em co-produção E são jogos idols Aqueles joguinhos Que você não tem muito O que fazer neles Mas são jogos idols E essa é uma co-produção Com a Eastside Games Que é outra empresa De Vancouver Que foi a empresa Que tinha feito O Pot Farm Que era o maior jogo De maconha Antes do Empire Então É um mundo muito pequeno A indústria de games E eu encontrei O CEO da Eastside Em algum evento Acho que foi na Gamescom Lá na Na Alemanha E ele falou Ah, é o cara do Empire E tal Porque o Empire Tinha meio que desbancado O Pot Farm A gente ficou brincando com isso E hoje a gente trabalha junto Em dois jogos Então a gente tem Um co-development com eles Onde a gente divide um pouquinho Os custos de desenvolvimento Mas eu invisto muito mais Do meu lado E a gente divide os lucros Um deles é para uma série de TV Chamada Goldbergs The Goldbergs Que é uma série americana Popular nos Estados Unidos Eles trabalharam O jogo da série É O jogo oficial da série E aí eles trabalharam Com o licenciamento Com a Sony A liberação com os atores E tal E trabalham com marketing E a gente fez todo O desenvolvimento e operação Desse jogo Então a gente tem dois idols Com eles Então a gente trabalhou Com eles Nesses dois idols Fizemos mais algumas coisas Tentamos dois jogos Nossos que não deram certo Que é o Measure Potions E Kids vs Ombs Isso, total Total A gente olhou um jogo Viu que ele funcionava Vamos tentar fazer Uma coisa parecida Com um tema diferente E tal Desenvolvimos e lançamos Não deu nada E ele Eu acho que tem um desses jogos Que você deve ter faturado 15 reais até hoje É Isso é um conceito Completamente inverso Do MVP Não dá para você lançar Um MVP de um jogo Dá Dá Todos eles foram MVPs Esses dois foram MVPs Não é tipo um jogo Só que é um MVP Caro MVP que demora um ano Para fazer MVP Então É um conceito diferente De MVP E aí no MVP É um MVP E aí perto de 2020 A gente Acho que em 2019 A gente foi contactado Por uma publisher Que queria fazer um Rempire novo Ah quero fazer um Rempire 2 Rempire 2 E vocês fizeram E aí na indústria de games Tem muito disso É tão específico Que quanto mais Você trabalha numa área É mais fácil Você ser o ícone Daquela Naquela especialidade Então assim Para Aracaju A gente trabalha com games É muito único Mas a gente não trabalha Com qualquer game Então eu não trabalho Com jogo educacional Eu não trabalho Com gamificação Eu não trabalho Com jogo sério Trabalho com jogo De entretenimento Mas ainda assim Se alguém disser Tiago Você faz um jogo De corrida Eu disse não Porque eu estou focando Cada vez mais Em um jogo De fazendinha Em jogos de fazendinha Isso E como o Rempire Chamou muita atenção No mundo todo Várias pessoas Vieram atrás da gente Olha a gente quer fazer Alguma coisa parecida E tal E aí a gente Começou a avaliar A possibilidade de fazer Um outro jogo De fazendinha de maconha Só que dessa vez Com uma IP nova Mais ali Resolvendo os problemas Que o Rempire tinha De design e tal É E esse negócio Acabou caindo Assim a gente Ia receber investimento Nessa época Acabou não conseguindo Eles A empresa ia entrar Em IPO E acabaram A deal Acabou não rolando Mas a gente tinha Desenvolvido o protótipo E aí com esse protótipo A gente conseguiu O funding De um grupo russo Que é um fundo Adventure Capital russo Que olhou esse protótipo Em um evento Em São Paulo Que eu estava E eu conheci eles Depois eu fui lá Para conhecer eles Lá em Moscou E tal E é um grupo Que tem 30 empresas de jogos Assim É um fundo Adventure Capital Focado em jogos Então não só O investimento Que a gente recebeu Mas algum suporte Para fazer algumas coisas Que eram muito difíceis Para a gente fazer Especificamente Relacionado a marketing Marketing na indústria Mobile É um outro Dinossauro Muito complicado Assim de fazer E aí Esse investimento Também já desbloqueou Várias outras coisas Para a gente E a gente desenvolveu O Ramp Paradise Que é o terceiro jogo nosso Que agora É um outro jogo De maconha Mas com a propriedade Intelectual toda nossa E é um jogo Completamente nosso E isso está escalando Mais ou menos ainda Isso aí a gente está batalhando É um jogo Que a gente já está trabalhando Há dois, três anos Pelo menos uns três anos Junto com esse grupo Investidor Eles atuando Na parte de marketing A gente está trabalhando No produto hoje Esse investidor russo Eles saíram da Rússia Na época da guerra Estão tentando se desassociar Da Rússia Assim, para mim Graças a Deus A gente tem relação Com outras empresas Ucranianas e tal Que até durante a guerra Foi um período complicado Durante a guerra não Que a guerra ainda está acontecendo Mas eles saírem de lá Ajudou a gente Em alguns outros pontos também Mas aí esse jogo É um jogo Que a gente tem Métricas iniciais muito boas Mas não tão boas Quanto o Rampari Tinha na época Mas é porque o mundo mudou As métricas de Rampari Não são as mesmas Se você olhar as métricas Do Rampari Hoje são muito mais abaixo Do que era na época E aí o que eu falo A gente era feliz E não sabia Porque a gente tinha Um retorno do investimento Em um mês e meio Dois meses Você tinha toda a sua grana Que você colocou De marketing de volta E hoje em dia Isso não acontece mais Na indústria de games Então Hoje as margens São muito mais apertadas E trabalhar no mercado mobile Está cada vez mais complicado Apesar disso O Rampari Ele está bem robusto Em relação às métricas Que a gente tem Mas a gente ainda tem Muito trabalho pela frente Então tem pelo menos Mais um ano aí De trabalho nele Antes que a gente comece A escalar ele A gente já investiu Em marketing A gente já faz Campanha de aquisição hoje O jogo roda Ele está live Se vocês olharem Só não está na Apple No Brasil Mas ele está no Android Esse jogo não está na Apple Nem no Brasil Nem na Rússia Pelo tema São as únicas restrições dele Não sei por que no Brasil não Mas nos outros países sim Enfim Então ele já está Com métricas iniciais Muito boas Mas para ele escalar Ele vai demorar ainda Um bom tempo Sinistro Que massa Tiago me diz uma coisa Assim Só para ter noção Quais são os profissionais Envolvidos aí No desenvolvimento Do Reparadise Por exemplo O básico de qualquer jogo É arte e programação Então Você precisa Programar Para fazer Ilustradores Designers Ilustradores Quando a gente fala Design Quando a gente fala Em design No mundo de games É geralmente É um game designer Que é projetista de jogos Certo Quando a gente vai Para a parte de artística Que são ilustradores Modeladores 3D Diretores de arte Concept de arte Toda essa categoria Então No começo era Ah É um ilustrador E um programador Pronto Então eu preciso botar Dez programadores Dez artistas E era todo mundo Todo mundo muito generalista Na medida que os jogos Vão sendo mais elaborados A gente precisa de pessoas Mais especializadas Então Os artistas A gente tem um Que é generalista Tem uma pessoa Que é focada em animação Tem uma pessoa Que é focada em tech art Tem uma pessoa Que é focada em concept Tem uma pessoa Que é focada em Direção criativa Sabe? Então Então a gente começa A pensar Não só na execução Mas Na mensagem Que a gente quer Passar no jogo Então assim Não é só Tá bonito Não é só A pessoa Tá com A contorno Tá bom O sombreamento Tá bom O 3D Tá bom Sabe Proporção humana Isso é o básico Mas qual é a mensagem Que aquele personagem Vai passar Na hora que ele aparecer Na tela O que a gente vai fazer O jogador sentir Na hora que ele vê Aquele personagem Como que a gente Se conecta com Um jogador Que a gente não conhece De um país Que a gente nunca visitou Esse é o desafio E aí pra isso A gente precisa Começar a subir o nível E buscar profissionais Em várias outras áreas É Acho que desde 2015 2016 Que a gente começou A atuar com Game designers Que aí são os projetistas Ele não é um programador Ele não é um artista Mas ele é o cara Que vai dizer Qual o tamanho Do pulo do Mario Ou quantos segundos Ele vai passar no ar Ou qual é a curva De desaceleração dele Ou quanto de moeda Você vai ganhar Ao vender um brownie No jogo Qual o valor Qual a experiência Que você vai ter Naquele jogo Como é Se vai ser difícil Se vai ser fácil Né É que vai dar o feeling Do jogo É que vai fazer você Gostar do jogo Então é um cara Que trabalha naquilo O programador Faz a ferramenta O artista bota a arte lá E eles vão dar Alguns dials Alguns botões Pra o game designer Ajustar Olha eu quero que ele Pule um pouquinho mais alto Eu quero que ele faça isso Ele vai lá testando 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 Até criar a experiência Que a gente quer Que o jogador sinta Que a felicidade danada Só que hoje Você tá falando assim Do pulo do Mario Imagina o jogo inteiro Pensando nisso E aí ele cria Desculpa Tiagão Mas tem um envolvimento De roteiristas Tem Sound designers Tem Porque Pra fazer essa experiência Acontecer E aí a gente volta Pra comunicação Como é que Como é que eu Vou me conectar Com Sei lá Um cara de 18 Sei lá De 25 anos Americano Que não entende nada do mundo Mas como é que eu vou colocar um jogo Que ele se identifique com aquilo ali Então eu preciso de um roteirista Que crie uma história Que esteja alinhada Com o universo Daquele jogador Eu preciso de um diretor criativo Que faça isso Eu preciso de um áudio Que complemente A O conceito que eu quero passar A mensagem que eu quero passar Isso não difere nada Do processo de um filme Nada Cada peça de roupa Que a gente coloca no personagem Cada colar Cada relógio A cor Tudo É pensada Pra reforçar Uma mensagem Que tá escondida Dentro do jogo Sei lá Eu quero que o jogador Se sinta o herói Ou eu quero que ele se Como é que eu quero Me conectar com ele Então Eu preciso de um narrador Pra criar essa história De um jeito que seja envolvente E Nos pontos certos Tem jogo que você não tem Diálogo Não tem texto no jogo Mas você tem um narrador Você tem um Uma narrativa ali Envolvida Então você precisa de um escritor Pra fazer isso É o narrative designer E aí Quando você vai pra design Que é um Que é o cara que diz Qual é a altura do pulo do Mario Aí lá dentro Você começa a se especializar Você tem game designer Que ele só é focado em sistemas Quando você tem um jogo De fazeninha Você Você planta uma cenoura E vende ela por tanto de moeda Você pega essa moeda Compra não sei o que lá Depois vende Esses sistemas Como é que eles se interconectam E como é que isso progride Dentro do jogo Então é um cara especializado Em system design Mas você tem um cara Que é do game balancing Que é o cara que vai balancear isso Que é diferente do system design Tem um cara de monetização Que é o cara que vale dizer Em qual momento A oferta especial vai aparecer E a gente tá ajustando isso agora A gente tá colocando Alguns triggers Pra que as ofertas especiais Do jogo apareçam Em momentos mais significativos Mas com base Em algum aprendizado Aí de experiência Do jogador Do usuário Geralmente Ou em momentos De necessidade Às vezes você tá querendo Colher uma planta E você não tem espaço De armazenar ela Porque o seu armazenamento É limitado Então no momento Que ele abre a tela De fazer o upgrade Pra aumentar o storage dele E ele não tem aquele item Na hora que ele fecha a tela A gente diz Olha, mas tem essa oferta Aqui pra você Se você quiser Você compra isso aqui Nessa hora Então qual o momento Que eu... Eu não posso botar toda hora Propaganda no jogador Se eu botar demais Ele não vai olhar Então qual o momento Que eu boto a oferta E nem sempre Eu vou botar essa oferta Se ele já comprou antes Talvez ele não coloque Se ele nunca comprou antes Eu vou botar uma oferta Que ele não vai recusar Que ele vai dizer Cara, eu preciso muito desse item É um dólar só Eu ainda vou ganhar tanto de diamante Então eu tenho que saber Quais momentos Então você tem um designer Focado em monetização Então a medida que você vai crescendo Num jogo desse Cada uma das áreas Vão se especializando O artista agora Ele é focado em rendering Ele não faz concept Porque o cara que faz concept De personagem É o que cria o personagem Ele tá muito mais alinhado Ao cara da narrativa Do writer Do designer Né? Tipo, como eu falei As peças de roupa Que você vai colocar Você vai colocar um cara Que tem um Sei lá Um chapéu mais japonês Uma coisa Sei lá Uma roupa oriental Qual é o background da história? Onde é que ele se conecta na história? Por que eu tô botando esse personagem? Não é só porque eu acho bonito Então tem que ser uma pessoa Que se especializa nisso Então a medida que a equipe vai crescendo Eu preciso especializar Em cada uma das áreas E aí vai pra programação Pra produto Pra produção Pra que way Qualidade também E aí Aí vai Entenderam, senhoras e senhores Porque eu pedi pra vocês pegarem Um caderninho E a caneta É, Ricardo Tiago, não sei se você pode responder isso Mas só que eu queria fechar Assim, só pra galera Ter noção Do tamanho da Lume Assim Você Quanto é que a Lume fatura Assim, velho Essa informação eu não posso falar Pode falar não Assim Confidencial Pode dar um Norte assim, velho Não, vocês não falam A grandiosidade Você tem quantas pessoas no time hoje? Hoje a gente tá com 40 pessoas na equipe 40 pessoas no time Quantas pessoas de Aracaju? Uns 15 15 a 20 no máximo 15 a 20 no máximo Isso Minha última pergunta Prometo É, mas se deixar eu passo horas Não, gente Se tiverem tempo aqui É Ou seja Um estúdio de desenvolvimento de jogos Uma produtora de desenvolvimento de jogos Ela pode ganhar dinheiro Vendendo Jogos sob encomenda Pra publicidade Pra empresas Pra outros estúdios Pode Vender um Uma parte do desenvolvimento de um jogo Que outra Outro estúdio Outra produtora tá fazendo Ela pode Lançar jogos De maneira colaborativa Com outros estúdios E rentabilizar em cima Do desenvolvimento E da escala daquele jogo E ela pode desenvolver Seus próprios jogos E Colocar no mercado E escalar também A escala desses jogos Que estão nas lojas Do De As lojinhas Dos Smartphones iPads Tablets E tal PCs e tal É Tipo Tem jogos Que você paga da loja Né? Sim Paga pra fazer o download Certo O estúdio ganha Né? É Tem jogos Que você baixa de graça Né? Mas lá dentro Você tem diversos gatilhos Pra que você pague Pelas moedinhas Pelos Budgets E bullet points E seja lá o que for Dentro do jogo Não é isso? Isso É E aí Onde é que entra Os estúdios Onde é que entra no mercado Os estúdios que desenvolvem jogos Pra console Né? Porque por exemplo The Last of Us É o jogo da minha vida Que eu sou apaixonado É o melhor jogo que eu joguei na minha vida De longe É Mas você não paga Pra estar desenvolvendo jogo Mas você paga Trezentos reais Pra comprar o O jogo Né? Tipo Onde é que entra Esse tipo de estúdio Assim Como a gente falou Do Da Rockstar Né? Do Do GTA E tal É uma coisa Que você Que você pretende De futuro Como é que é isso? Assim É um É É um modelo Um pouco diferente Do que a gente trabalha hoje É Tecnicamente Não muda muita coisa Então você fazer um jogo Pra PS5 3D e tal Ou um jogo do Ham Paradise Pro Mobile Tecnologia é similar Claro que no 3D Você tem vários outros desafios E tal Mas com o mesmo tipo de engine Você consegue criar coisas É Naquele nível O que difere é a escala É Então Pra você desenvolver o jogo Como o Last of Us Parece que vazou Uma época dessa Que foi 200 e poucos Milhões de dólares Pra desenvolver E é um custo Que é difícil De você Justificar Ricardo Você pesquisa Por amor De o Last of Us Eu não lembro Não lembro Mas ele é um Investimento Que você precisa justificar Primeiro Você precisa ter esse dinheiro E você precisa justificar De uma forma muito óbvia Que aquilo ali Vai gerar Pelo menos Um pouco mais Do que aquilo Pra que você tenha lucro No seu negócio E E aí assim Já começa o primeiro limitador Pra que você consiga fazer isso Você precisa ter um histórico Então A Rockstar consegue fazer isso Porque ela teve um histórico Que ela sabe o quanto Venderam no passado E agora ela consegue Ela consegue justificar Pros investidores dela Que ela pode investir 150 milhões de dólares No jogo Perfeito Porque eles esperam Que vai ter esse retorno De volta E aí assim O que a gente trabalha Hoje É um jogo Que a gente consiga escalar Com um custo Com risco reduzido Então A gente É muito mais barato Você botar a MVP na loja Por mais que ele demore Um ano e meio Com a equipe de 20 30 pessoas Mas você coloca na loja Você consegue avaliar As primeiras métricas De escala dela Num caso do Last of Us Você tem que assumir Que você vai gastar Sei lá 80 100 80 milhões É Você vai gastar 120 milhões Para desenvolver o jogo Mais 80 de marketing 80 milhões de dólares De marketing Como é que você sabe Se você vai receber isso De volta Então No nosso caso A gente vai lá E coloca mil dólares Voltou menos Então deixa eu ajustar Um pouquinho no jogo Então é mais fácil De você justificar Esse investimento Frente ao investidor Frente ao seu próprio recurso É a questão do negócio Mesmo O que mais? São os jogos Aquele do Tetris Do docinho Tem um Temple Run Kenny Crush Tempo Run Kenny Crush Qualquer um Isso já mudou Porque a Subway Surfers Subway Surfers É um Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Os jogos hoje Eles são muito mais complexos Do que eram naquela época Naquela época A monetização Era muito mais simples Também Esses jogos Eles Se tornaram Ícones Da cultura pop E aí a gente Começa a entender Como eles Criam Uma IP Uma propriedade Intelectual De entretenimento Os bonequinhos Do Angry Birds Não são mais relacionados A jogo Tem filme Tem tudo Tem boneco Tem isso Tudo aqui Exatamente Então você está Criando um universo Que pode se transformar Em outras coisas Você tem Jogos que viraram Filmes Filmes que viraram Jogos São E aí No mobile Você ainda consegue Fazer isso Muito bem Então Para a gente Não faz tanto sentido Buscar Trabalhar em console Nesse momento Até pelo tamanho De escala Assim É uma coisa Que eu imaginava Para a gente Pensar em trabalhar Isso nesse momento Nesse momento Assim Ou pelo menos Nos próximos anos Mas é Meu amigo Assim Só para encerrar Acho aí Quanto A franquia toda Rendeu 37 Vendeu 37 milhões De cópias Toda a franquia Um em dois Isso bate Quanto faturamento Tem Deixa eu ver aqui Peguei só A venda Das cópias Essa é a primeira Informação Que surgiu Ele achou Vence para mim Meu amigo Deve parar Para chorar É E são experiências Que se É É impressionante O jogo Realmente mudou Algumas coisas De perspectiva De vida Que eu tinha E quem não joga Que não tem contato Com essa indústria Que vê Isso Não consegue entender Eu senti assim Com o Red Dead Redemption 2 Foi a mesma coisa Uma história incrível Eu amo aquele jogo E você se conecta Com os personagens Porque quando você vê Um filme Você vê uma série Sei lá Game of Thrones Você se conecta Você se conecta Com o personagem O personagem morre Você fica puto Com o diretor E tal No jogo É muito mais forte Essa conexão Porque você está lá Controlando Então você consegue Se conectar E aí pra mim O que é o mais Emocionante De trabalhar com jogos Não é Ah porque eu gosto De jogar Porque é divertido Não É que é uma capacidade Única Eu acho que na história Da humanidade A gente nunca teve Uma capacidade Tão 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 ao nosso alcance De tocar o coração De pessoas Que estão do outro lado Do mundo Com uma obra de arte Que você criou Aqui em Aracaju Né E aí a gente tem Uma possibilidade De buscar influências Da nossa cultura E colocar lá E começar a Ter um controle De ferramenta O que que eu quero Comunicar Como é que eu quero Tocar a vida Das pessoas Como é que eu quero Melhorar a vida Das pessoas Então assim Não é só fazer Eles se divertirem Gastar dinheiro Tá Então aí começa A ter um outro Propósito Que é Uma visão De muito mais Longo prazo Eu tô tendo Dificuldade de encontrar O valor aqui Porque tá se confundindo Muito com a série Ele tá confundindo Muito os valores Eu tô confundindo Aqui na pesquisa Os valores com a série Ele coloca A série de jogos E a série Da HBO Faturou Tanto Ele sempre dá Uma confundida Nas informações aqui Mais 37 milhões De cópias vendidas Da franquia Do 1 em 2 Do 1 em 2 Diagão Meu amigo Obrigado Obrigado você Sempre que quiser Adoro falar Essas histórias São histórias Que são Sempre muito bem Recebidas E enquanto A gente tá Vivendo essas histórias A gente acha Que não É demais Mas depois que a gente Passa E a gente realmente Olha pra trás E vê onde é que a gente tá E tudo que a gente passou Cada problema Cada dificuldade Que eu encontrei na vida Foi essencial Pra me tornar Quem eu sou Pra tornar a Luma Em quem ela é Então essas histórias Eu faço questão De falar Assim Eu acho que É porque Assim Eu como entusiasta Né Dessas histórias É como é importante Quem tá acompanhando A gente Quem acompanha O nosso foguetão Aí né Ricardinho É saber que existem Histórias assim Saindo de Aracaju Sergipe Isso é Pra mim É a grande missão Que o Foguete Sem Retém É Mostrar Pra grande massa Do nosso estado Que existem histórias Assim Sabe Existem histórias Cara De você dizer Poxa Eu não atendo Ninguém no Brasil Estou atendendo Um cliente no Japão Estou atendendo Um cliente na Finlândia E você continua Em Aracaju Sergipe Né Fazendo essa grana Girar aqui dentro Gerando É Emprego Aqui dentro Trazendo pra cá Não só Devolver isso Pra nossa sociedade Porque você podia estar em São Paulo Né Infelizmente Talvez Sua jornada Tivesse sido facilitada Um pouco Né Mas você continua Em Aracaju Sergipe E eu Fico muito orgulhoso De trazer isso pra cá Sabe Quando eu penso No que a gente faz Pra mim É como se fosse Um monstro Com milhares De tentáculos Buscando Centavinhos Na casa De pessoas No mundo inteiro Trazendo pra cá Isso movimenta A nossa Exatamente Movimenta A nossa Nossa área Aqui Exatamente A Lume Ela se tornou Um ícone De sonho Pra muito jovem Que quer trabalhar Com games E quer fazer isso Porque não tem Outro Não tem o que fazer Assim Como eu consigo Trabalhar com games Lá fora Tipo Então A gente recebe Muito visitante Muito aluno E querendo saber Como é que a gente faz Essas coisas E eu faço A maior questão De receber E tentar incentivar Porque a gente Tem um potencial Que as pessoas Assim A gente veio De uma época Onde você tem Que ser o médico Ou advogado Pra se dar bem E as pessoas Acho que não tem A ideia Do quão fechado Isso é Ou quão pequeno Isso é Em relação ao potencial De uma criança Que quer E eu vejo um astronauta Ali na coisa De uma criança Que quer ser um astronauta E você vai dizer O que? Ah não É só o sonho dele Por mais que games Era um sonho Pra mim E hoje Parece uma coisa Muito mais próxima A gente tem Tá acostumado A minimizar O sonho Das crianças Do potencial Que ela tem Pra fazer Durante No final da faculdade Eu trabalhei Com muita gente Maravilhosa Lá na Lume Que não mora Naquela caju Já saiu O meu primeiro artista Um dos primeiros artistas Ele tá hoje Como animador Não sei se ele tá Na Sony Ou na Dreamworks Maravilhoso Eu olhava pra ele Ele tem um potencial Incrível E ele Obviamente não mora Mais aqui em Brasil Porque a gente Não tem espaço Pra isso E eu fico feliz De conseguir Estar criando espaço Porque hoje em dia Na globalização Você pode trabalhar De onde quiser Então É legal Poder estar aqui Ainda assim Eu fico muito feliz Mas alguma pergunta Eu não Mas eu tô Bastante satisfeito Perguntas minhas Eu não tenho Porque foram Você mandou bem Parece que você Leu minha mente As perguntas Estão muito sincronizadas Tiagão Meu amigo Mais uma vez Obrigado 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 Demais Esse senhoras e senhores É o foguete Meus amigos E minhas amigas Que história Fantástica Espero que você Que tá do outro lado Tenha se inspirado Saia Desse episódio Com aquela Faca na caveira Com a faca Nos dentes Esteja com sua Inspiração Aflorada Porque Esse pra mim Ricardinho É aquele Selo Episodião Obviamente que eu sou Existe um conflito De interesse Porque é um tema Que eu sou Um entusiasta Gigante Mas meu amigo Que fantástico E principalmente Você Nordestino Que essa história Eleve sua autoestima E que dá pra gente Fazer muita coisa Bacana Saindo aqui do Nordeste Saindo aqui De Aracaju Sergipe Com muito orgulho Com muita paixão Com muita satisfação Esse é o Foguete Sem Ré Sou Bruno Oliveira Episódio número 35 Toda terça-feira Eu e o Ricardinho Sá Estamos aqui com você Pra contar histórias Inspiradoras Empreendedoras E principalmente reais Valeu É isso Fui